Fala galera, estou fazendo aqui hoje um prato diferente, tá vendo aqui? Isso aqui é uma tapioca, um beiju de tapioca, aqui o ovo, eu coloquei manteiga com água, tampo, tampa ele aqui, deixa aqui mais ou menos uns 3 a 5 minutos, aqui no caso eu estou com fogo alto, pode botar fogo médio, ok? Está aqui o beiju, vou fazer o ovo, aqui eu tenho tomate, tenho também abacaxi e aqui é orégano, é orégano não, orégano está ali, aqui é hortelã com manjericão, certo? No caso aqui eu fiz com dois ovos e vou colocar aqui um pouco de queijo, vou mostrar aqui o processo que eu estou fazendo, tá bom? Já já eu termino aqui. Pronto, depois de 3 minutos, já está quase cozido ali, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar os ingredientes aí, acrescentei a pimenta do reino e o orégano e vou colocar aqui para dar uma cor bem especial, vai ficar bem vermelho, açafrão, está vendo? É bem saudável isso aqui, a receita é saudável, tá? Vou colocar uma quantidade pequena aqui do açafrão, só um pouquinho menos, tá? Pronto, isso aqui agora eu vou tampar só um minuto para quebrar um pouco a acidez do abacaxi e também do tomate. Pronto, passou um minuto já, coisa rápida. Vou acrescentar aqui o queijo. Vou colocar aqui assim. Aqui assim, está vendo? O queijo está aí. Vou tampar também. O beijão já está ali pronto, tá? É porque se a gente fizer a tapioca aqui nesse processo junto, ela forma como se fosse uma goma, entendeu? Ela forma uma gelatina, então aí não dá certo. Então tem que fazer esse processo aqui. Essa parte verde aqui, você coloca por último, tá? Senão a folha vai queimar demais. Pronto, pessoal. Já derreteu aí, tá vendo? E a sugestão, inclusive, para você comer sem precisar de uma tapioca. Ficou bem bacana. Dá uma visão panorâmica aqui. Agora eu vou acrescentar isso aqui, entendeu? Se eu pegar e fizer assim, ó, ele não vai, entendeu? Infelizmente eu vou ter que pegar aqui com a espátula. Estou filmando aqui da mão, vou jogar ali em cima para ver como é que ficou. Pronto, ficou assim. Agora eu vou colocar a parte verde. Volta. Fizeram um grudezinho aqui. Pronto. Coloquei a parte verde. Agora eu vou simplesmente... Isso aqui, normalmente você... Como é a tapioca, ela é dobrada, né? Se quiser, você pode dobrar. Mas nesse caso específico, eu vou comer ela assim, tá? Você vê se a tapioca é desse mesmo jeito que você está vendo ali. Bom? Procura abrir bem. Está aí a ideia do prato, ok? E aí... E aí... E aí...